O que aí? Tem medo de baratas? E você, Marcos Rian, tem medo de baratas? Quando você vê uma barata, você se assusta? Você sai correndo? Pois agora eu vou contar uma história de terror que aconteceu com um menino que mora numa cidade bem longe daqui. Que, inclusive, eu convidei o meu amigo Marcos Rian para me ajudar a contar essa história de terror. Preste bastante atenção porque você vai tremer de medo. Esse menino morria de medo de baratas. Quando ele viu uma barata, corria assustado. Ele podia estar em qualquer lugar. Quando aparecia uma barata, ele se desesperava. Eu morro de medo de baratas. Quando aparecia uma barata, ele se desesperava. Um dia, a sua mãe pediu que ele fizesse uma limpeza no seu armário. Mas o menino não podia ir, porque lá havia uma barata enorme. Mas, como sua mãe havia pedido, ele teria que obedecer. E ele olhou com bastante cuidado para o armário. O menino estava morrendo de medo. No armário, estava tudo escuro, como um breu. Mas o menino tinha que limpar dentro do armário. Eu vou fechar os olhos e fingir que lá dentro não tem nada. O menino foi passando a vassoura cautelosamente para que a barata não o visse ali. Ele começou a passar a vassoura bem devagar e foi limpando aos poucos. E foi tirando cada sujeirinha de dentro do armário. Até que a vassoura prendeu em alguma coisa. Será que é a barata? Ele tentou puxar, mas a vassoura estava totalmente presa. Ele forçou. Forçou tanto que quando ele puxou com força, algo avançou sobre ele. O menino correu e se escondeu. Eu morro de medo de baratas. E a cãe... Mas sua mãe chamou e pediu que ele fosse até a cozinha e recolhesse todo o lixo. Não! O lixo não! Tem baratas enormes lá dentro! Com antenas! O menino demonstrou coragem e teve uma grande ideia. Já sei! Vou pegar esse saco de lixo bem rápido e sair correndo! Para essa barata não me pegar! O menino, então, pegou a lixeira e saiu correndo. Só que ele saiu tão rápido Que o lixo ia caindo atrás dele no chão. A cozinha ficou cheia de lixo espalhado. Sua mãe, vindo aquilo, ficou irritada. E como ela percebeu que o menino não conseguia nem tirar o lixo, Ela pediu que ele fosse até o jardim cortar a grama. Nossa, Pepita! O que vai acontecer agora? O menino, então, foi até o jardim com muito cuidado. Levou uma tesoura enorme. O jardim não! Lá é cheio de baratas! Elas vão me atacar! E se aproximou do jardim. Foi quando uma enorme barata apareceu. Ela vai me pegar, me comer, me engolir. Ela vai me pegar, me comer, me engolir. E foi aí, que surgiu o amigo deste garoto. E ele foi direto falar com ele. Olha só o que eu achei. Solta ela! Ela vai te devorar! Você não tem medo? Claro que não! Ela é só um inseto. Ela não faz mal a ninguém. Olha aqui, ó. Ela não vai avançar em cima de você. Não precisa ter medo dela. Tadinha. Ó, eu vou soltar ela. O amigo dele soltou a baratinha. O menino então entendeu que a barata, assim como outros insetos, só parecem ser perigosos. Mas eles são pequenininhos, inofensivos. E nós somos grandes, muito maiores que eles. Por isso, amiguinhos, não tenham medo de baratas. Elas são só insetos. E nós somos grandes.